Não desista do seu sonho, acredite em você Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser Não desistir, não se entregar Todo dia a mesma coisa Acho que só no final de semana tem alguma coisa diferente Sei lá, eu tô tão acostumada desde o começo do ano Que agora eu quase já nem sinto mais Às vezes eu penso que eu tô virando um robô Ei, Bia, acorda Você tá viajando aí, cara Você precisa maneirar um pouco, sabia? É, sabia? Sabe, sabe Entendeu? Caiu Morre, cara Nossa, vocês tão numa animação hoje que... Ai, gente, eu só tô tentando me concentrar um pouco Não dormi nada essa noite Muito barulho Barulho Sei Muito estudo, isso sim Qualquer dia desses, vem Só sua carcaça e o cérebro fica em casa, dormindo É, talvez Vem Ai, meu, me deixa Vem, Bia Ai, eu tenho que terminar os exercícios Ai Para um minuto Dá pra você parar só um minuto? Dougie, você tem ideia? A quantidade de exercícios que eu tenho pra fazer pra amanhã Fora os do colégio E você vai deixar de viver agora? Não é deixar de viver É outro foco Eu tô pedindo pra você focar só em mim agora Pode ser? É muito quebrar um pouco essa rotina, Bia? Vamos no cinema? Não, Dougie Vamos no cinema, Bia É um filme só São duas horas do seu dia Ai, eu tô cansada E eu tenho um monte de exercício pra fazer Bia Tá, no filme Oi, Caio Oi Cara, o que aconteceu com a Bia e com o Dougie? Hum, queria dizer no outro desses Igual aquela websérie, sabe? Ah, sim E aí, tudo certinho? Tudo Ai, tava vendo teu blog ontem Achei muito legal Turn Off, né, o nome dele Isso E aí, você curtiu? Cara, demais Compartilhei com todo mundo Fiquei olhando horas E olha que o Nicos tá tão perdido É? Deixa eu te mostrar o que vai entrar amanhã, então Às vezes o dia passa numa velocidade Que eu não consigo nem acompanhar Quando eu vejo, já passou o tempo de tudo E sabe aquela sensação de não vai dar? É por isso que eu me mantenho nessa rotina Pra não perder o controle Valeu, hein, Bia Valeu E aí, Dougie? Não Ela não tá aqui, não Ah, velho Que agora eu tô editando um vídeo Pode ser amanhã? Beleza 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 Dougie Bia O que que você tá fazendo aqui? O que foi isso? Desculpa Por mais que seja necessário ter uma rotina pra se organizar Às vezes é preciso fugir um pouco disso Porque a nossa vida não é feita só de uma coisa Ela é feita também de pessoas E mesmo que a nossa mente esteja em outros lugares Tem hora que é bom desligar um pouco É isso aí, Bia Não desista do seu sonho Acredite em você Não deixe que a tristeza tome conta do seu ser Não desistir Não se entregar Não desistir Não desistir Não desistir Duas